Joga por dentro, o Elvis deixou passar, chega o Nicolas, girou, um bolão! Foi bem demais ali o Elvis, deixou passar pro Nicolas, o Nicolas é centroavante, ofereceu, se pediu, recebeu o Matheus Salles, todos os ângulos pra você curtir, o garçom Nicolas, a definição do Matheus Salles! O Elvis foi bem demais, o Nicolas acabou tabelando com o Kevin, fazer o gol do jogo, agradece Matheus Salles. Felipe parou, bateu, defendeu, autoriza, partiu, Arturo, bateu, defendeu, Aradinha, bateu, Nicolás, pegou! Toda a concentração, partiu o Evangelista, bateu, Matheus Salles, Matheus Salles autorizado, Matheus Salles pé direito, bateu, hurtado pé direito, bateu, gol! Cobrança, pé esquerdo, bateu Danilo, gol do Goiás! Luan Cândido, pé esquerdo na bola, gol do Bragantino! Matheusinho, pé esquerdo, Matheusinho bateu, gol do Goiás! Alejandro bateu, defendeu! Cobrança, arbitragem autoriza, Caetano, pé esquerdo, bateu, pegou! Aderlan, pé direito do Aderlan, bateu, pegou! Três pênis para a cobrança, Tadeu, no meio do gol! Cleiton, pé direito do Cleiton, bateu, gol! Sidimar bateu, gol do Goiás! Ele contra o Cleiton, arbitragem autoriza, partiu, Natan, bateu, gol! É o Reinaldo para a cobrança, outro zagueiro, Reinaldo bateu, gol! É Jadson, ele contra o Tadeu, Jadson pé direito, bateu, Jadson, gol! Arbitragem autoriza, Auremiro bateu, gol, Auremiro! Tubarão e Tadeu, Tubarão bateu, uma pouca distância! Ele contra o Cleiton, Maguinho bateu, gol! Arbitragem autoriza, Kevin, gol! Partiu, Danilo, bateu, pegou! E a segunda, como vai ser? Partiu, Arthur, bateu, pegou! Vem ele para a cobrança, pé direito, gol! Aderlan está autorizado, Aderlan pé direito, gol! O Goiás está nas oitavas, a última vaga foi preenchida!